E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje um vídeo de mistério, bom quem acompanha o canal aí, quem tá mais ligado no canal sabe que eu gosto de explorar isso no GTA, até tentei explorar um pouquinho no Red Dead, mas acabei parando com os vídeos, vai entender né. Bom, seguinte galera, tem um canal, canal gringo, que eu já fiz alguns vídeos usando, é eu fiz uns vídeos aqui no canal, usando o conteúdo dele, certo, inclusive o vídeo original dele vai ficar na descrição, se você quiser assistir lá o vídeo original. O negócio é o seguinte, no vídeo dele, ele mostra, a gente vai ver dois pedacinhos de dois vídeos, ele fez dois vídeos de um suposto homem misterioso aqui no Mount Shillard. Tá ligado que o Mount Shillard é cheio de mistério, cheio de coisa, galera tenta desvendar e tal, não tem nada a ver com, pelo que eu vi no vídeo, não tem nada a ver com, é, alienígenas, alienígenas, sei lá como é que fala. Enfim, galera, seguinte, as minhas redes sociais estão tudo aí nos comentários e também a ShakeMods voltou a funcionar, se você joga o GTA V no PC ou Playstation 3 e Xbox 360 e precisa de grana, Então você pode acessar e ver qual pacote cabe no seu bolso. Provavelmente vai ter alguma atualização aí no final do ano, eu acredito que sim, vai ter uma atualização aí, a Rockstar sempre, ela traz uma atualização no final do ano, então, não sei, então fica ligado aí, beleza? Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, galera, vamos ver o pedacinho do vídeo dele e aí a gente tenta fazer o que ele fez, certo? Seguinte, galera, esse é o primeiro vídeo dele, beleza? Estão vendo que tem um homem lá no Mount Shillard lá, ó, você tá vendo que tem um homem e bora dar o play aqui, dá um ligo, ó, ele dá uma aproximada da mira, ó, e é um cara, opa, É um cara todo escuro, todo preto, tá ligado? Olha lá, ó, é um cara, olha isso, ó, 4 tiros, ele disse que deu 4 tiros pra matar, beleza? Vamos ver o segundo vídeo. Bom, nesse vídeo aqui, ó, me parece que ele tá no título, né, como sumonar uma criatura aí do Mount Shillard, então ele pega, joga, ele jogou no início do vídeo, ele joga, ó, tem que ser às 3 da manhã, ele joga... Isso ele faz embaixo e faz em cima, você vê o vídeo original, você vai ver, ele faz embaixo e faz em cima, eu tenho que dar 3 horas da manhã, aí, aí ele atira, certo? Tá com a camisa do Max Payne, aí, botou fogo, ele fez isso em cima e embaixo, ó lá, mano, que viagem, velho, a lua tem que tá cheia? Eu que faço uns vídeos de mod aqui no canal, galera, normalmente no mapa fica um... Olha lá, será que o cara apareceu? Ah lá, apareceu! Olha aí! Ó, tá aí a imagem da tal criatura, a imagem da tal criatura, o cara todo preto... Pra vocês verem, galera, ele faz isso aqui, ó, também embaixo, ó, essa marca aí, ó... Ele faz embaixo e faz em cima, aí bota fogo e diz que se eu sumoro essa criatura... A gente vai tentar fazer isso aí, mano... Olha lá, ó... Tá vendo? Bom... Bora lá tentar fazer essa parada... Bom, bora lá então... É... Foi aqui que ele jogou? Eu não lembro, velho... Foi aqui... Não, foi... É, foi aqui, foi aqui... Ah, agora eu não lembro, mano... Vamos lá, vamos tentar fazer essa parada... Mesmo ele faz um círculo... Certo? Depois ele faz outro círculo aqui... Todo torto, né... Aí, beleza... Nossa, mano... Eu não sei... Que merda, hein... Que merda que eu fiz aqui, velho... Bom, não importa... Ele joga aqui... Deixa eu ver que hora que é... Duas e... E coisa... Aí a gente faz o de cima... As três... Porque não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo... Aí... Beleza... Beleza... Agora vamos pro teto aqui... Vamos aqui pro teto... Meu céu, não tem aquela lua bonita dele, né... É que tá com... Um bagulho de... Textura... Então não fica... Vamos lá... Vamos fazer o desenho aqui... Caraca... Como é que ele fez retinho isso aqui, mano? Tá aparecendo uma carinha ali, ó... Olha lá a carinha... Não tem nada a ver com carinha... Beleza... Ó... Que hora que é? Que hora que é? Duas e... Vai... Três horas, hein... Caraca... Caraca... Parece que é um ritual, né mano? Beleza... Agora vamos descer lá, hein... Vamos descer lá pra ver... Cadê? Não... Ué... Deu certo não, mano... Será que eu fiz errado? Será que eu fiz errado? Mano... Será que eu fiz errado? Eu coloquei o foguinho aqui... Coloquei o foguinho lá em cima... Bom... O negócio é o seguinte, galera... É... Tentem aí... Tentem fazer... É... No seu GTA... Olha o vídeo do cara... Eu vou deixar na descrição aí... O vídeo dele original... E se vocês conseguirem também... Vai lá no Twitter... Ou no Instagram... E... Me diz lá... Se deu certo... Manda um print também... E... Se não der também... Vocês podem... Ir lá e... E... Dizer que não deu... Eu não vou tentar de novo... É... Porque... Nem tudo que... Ele trouxe no canal dele lá... Deu pra fazer... Mas... É... Se vocês quiserem tentar... É que eu derrubo? Ih... Derrubei! Peraí... Caraca... Derrubei o avião... Cadê? Não... Não virou... Enfim galera... O vídeo vai ficar aí na descrição... Já tá ficando de dia... É... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Clica no gostei... Compartilha... Se inscreve no canal... Obrigado por assistir... Fui... Eu não... Tenho... Não... Ah... Fui! E aí